Música 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 Ele passou na cabeça Uma torre com as flores da Jamaica E me chamou Já faz a palavra, vem se chama meu axé Já faz a palavra, vem se chama meu axé O ferreiro tem nome de Jesus Eu vou que vou Essa pera que saiu de ouro Dança, rexa, barrega, eu sou mais um Na torre com quem me chegou Leleu, leleu Essa pera que saiu de ouro Dança, rexa, barrega, eu sou mais um Na torre com quem me chegou Leleu, leleu Leleu É a mesma diante da luz Tem sempre um ouro da terra relu A cidade também tem seu dia Onde se abre ou soa Comprar música, mas quem sabe Você se inclina Na sua voz, a honra, é preciso Cantar Antes que o pelo Seja só o rirão Eu vou que vou Essa pera que saiu de ouro Dança, rexa, barrega, eu sou mais um Na torre com quem me chegou Leleu, leleu Essa pera que saiu de ouro Dança, rexa, barrega, eu sou mais um Na torre com quem me chegou Leleu, leleu Essa pera que saiu de ouro Dança, rexa, barrega, eu sou mais um Na torre com quem me chegou Leleu, leleu Essa pera que saiu de ouro Dança, rexa, barrega, eu sou mais um Na torre com quem me chegou Leleu, leleu Leleu, leleu Leleu, leleu